Música Novamente, boa tarde, Angola. O Presidente João Lourenço discursa hoje na Semeira do Futuro que decorre na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O evento acontece no quadro da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a decorrer sobre o lema Unidade na Diversidade para a Promoção da Paz, do Desenvolvimento Sustentável e da Dignidade Humana para Todos em Todo o Lado. Em Nova Iorque, o chefe de Estado angolano vai cumprir um vasto programa do qual destaca-se o discurso do debate geral previsto para amanhã. Consta ainda da agenda a participação do chefe de Estado angolano em vários outros eventos multilaterais com uma reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e uma Semeira da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. Esta agenda também constam audiências e encontros de natureza diplomática que permitirá o Presidente João Lourenço dialogar com vários outros chefes de Estado e os líderes de setores como a economia e a política. Está também programado um encontro com o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o português António Guterres. E nós seguimos. O Pacto para o Futuro marcou a abertura do programa no evento de alto nível que acontece em Nova Iorque e que conta com a participação de dezenas de líderes mundiais por ser o principal documento obtido através de grandes negociações intergovernamentais. O Pacto para o Futuro marcou a abertura do programa no evento que conta com a participação de dezenas de líderes mundiais por ser o principal documento obtido através de grandes negociações intergovernamentais. Ao longo de vários meses, estiveram também em negociações o Pacto Digital Global e a Declaração sobre as Gerações Futuras, que serão anexados ao Pacto para o Futuro, um documento orientado para a ação que visa reforçar a cooperação global e uma melhor adoção aos desafios atuais para o benefício da população e das gerações futuras. Além do Presidente da República, Angola está presente na Cimeira do Futuro com uma delegação multissetorial composta pelo Ministro do Estado para a Coordenação Económica, Ministro das Relações Exteriores e ainda as Ministras das Finanças, do Ambiente e o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Nós seguimos agora com a Polícia da Tanzânia, Teve em Tundulo Sul, o Vice-Presidente de Teve, no caso, o Vice-Presidente do Partido da Oposição, antes do início de uma manifestação em Dar Eslam, proibida pelas autoridades. É um dos assuntos que vai dominar hoje o nosso Compacto Internacional. Uma caravana de 11 veículos levou, sem especificar, para que a esquadra se dirigia, anunciou o Partido Chadena através das redes sociais. Anteriormente, a polícia bloqueou o acesso às residências dos dirigentes do Chadena, que convocou manifestações em protesto pelo desaparecimento e assassinato do líder do Partido da Oposição. Apesar de as manifestações terem sido proibidas, o Partido Chadena apelou ao protesto, pedindo à população para sair às ruas de Dar Eslam contra o assassínio de um dos dirigentes partidários. Ali Mohamed Kibal foi raptado por homens armados e encontrado morto no passado dia 7 de setembro. O Partido tem denunciado crescente repressão política a poucos meses das eleições autárquicas previstas para novembro e acusou diretamente a presidente Samia Suluhu Hassam de regressar às práticas autoritárias do antecessor John Magufuli. A polícia proibiu manifestação e a polícia de choque com caminhões de água foi mobilizada para vários pontos da cidade de Dar Essalam, nomeadamente para bairros de Buguruni e Ubungo, mencionados pelo Chadema como pontos de encontro para início das marchas de protesto. Tropas israelitas invadiram os escritórios da rede de notícias por satélite Al Jazeera na Cisjordânia ocupada por Israel na manhã de domingo, ordenando que a agência fechasse em meio a uma campanha cada vez maior de Israel visando a emissora financiada pelo Catar enquanto cobre a guerra de Israel em Gaza. A Al Jazeera transmitiu imagens de tropas israelitas ao vivo em seu canal em árabe, ordenando que o escritório fosse fechado por 45 dias. Segue-se uma ordem emitida em maio que viu a polícia israelita invadir a posição de transmissão de Al Jazeera em Jerusalém Oriental, apreendendo equipamentos e impedindo suas transmissões em Israel e bloqueando seus sites. A medida marcou a primeira vez que Israel fechou um meio de comunicação estrangeiro que opera no país. No entanto, a Al Jazeera continuou a operar na Cisjordânia ocupada por Israel e na faixa de Gaza, territórios que os palestinos esperam ter como seu futuro Estado. As tropas israelitas armadas entraram no escritório e disseram a um repórter ao vivo que ele seria fechado, dizendo que a equipa precisava sair imediatamente. Mais tarde, a rede exibiu o que pareciam ser tropas israelitas, derrubando uma faixa em uma varanda usada pelo escritório da Al Jazeera. A Al Jazeera disse que trazia uma imagem de Shirem Abu Akleh, uma jornalista palestino-americana morta pelas forças israelitas em maio de 2022. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que já chegou aos Estados Unidos da América, visitou a fábrica de munições da Pensilvânia, que está a produzir uma das munições críticas para a luta contra a invasão russa. A visita à fábrica de munições do exército de Scranton, marca o início de uma semana movimentada de Zelensky nos Estados Unidos da América para reforçar o apoio norte-americano à Ucrânia, estando prevista falar na reunião anual da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque na terça-feira e quarta. Depois, Zelensky irá viajar para Washington, onde terá encontros na quinta-feira com o presidente norte-americano Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, que é candidata às presidencias de novembro, enquanto a grande comitiva de Zelensky se dirigia à fábrica de munições, um pequeno contingente de apoiantes agitando bandeiras ucranianas reuniu-se nas proximidades para mostrar apreço pela visita e agradecer aos trabalhadores. O Papa Francisco voltou a exultar que sejam ouvidas as vozes dos que pedem a paz. O apelo do Santo Padre aconteceu numa altura em que Israel consolida uma sequência, uma segunda frente de guerra com os seus ataques diários no norte contra alvos do Hezbollah no Líbano. O Papa Francisco lamentou que nas frentes de guerra a atenção seja muito alta e exortou para que seja ouvida a voz dos que pedem a paz. O Santo Padre condenou também o assassinato do líder ambientalista e vereador do município honduranho de Toco, Juan António López. O Papa pediu para que os mártires da Ucrânia, da Palestina, de Israel, de Miamar e de tantos países que estão em guerra não sejam esquecidos nas orações pela paz. Este apelo acontece numa altura em que Israel consolida uma segunda frente de guerra com os seus ataques diários no norte contra alvos do Hezbollah no Líbano e prossegue sem tréguas a sua ofensiva no sul contra o Hamas em Gaza, onde mais de 41.400 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, foram mortos. Prossegue o Censo Geral da População e Habitação. Seguimos agora para o município de Caxiungo, a província do Ambo, onde 400 jovens foram formados para trabalhar no processo de contagem. No município do Caxiungo, no Ambo, centenas de jovens foram capacitados desde 18 de setembro para a empreitada do Censo 2024. Os formados receberam conhecimento. Mais de 400 jovens participaram da ação de formação para recenseadores. Aqui no Caxiungo, 79 supervisores, 336 recenseadores. O processo de formação no Caxiungo durou 10 dias e formou jovens em questões de listagem, entrevista e descarga de informação no sistema. Mais de 400 jovens participaram da ação de formação. A Adalgiz é uma destas pessoas que receberam formação e ajudaram a formar os demais. Uma semana depois, está na pele de supervisora e vai a inquerir uma família. O processo de formação foi muito bom, foi de grande aprendizado, visto que os objetivos todos foram cumpridos. Tivemos a formação de 10 dias, nós terminamos com a formação no caso no dia 18, mas no dia 16 nós começamos com a listagem dos edifícios. A princípio, tivemos uma certa dificuldade quanto à listagem destes mesmo edifícios, porque nós estávamos ali num embarazo entre edifícios e prédios, mas conseguimos contornar a situação e graças a Deus tudo ficou ultrapassado. É de louvar, é de louvar, porque são muitos que estiveram na mesma luta, mas graças a Deus fui uma das privilegiadas. Certo, é como nos disseram na formação, é para enriquecer também o nosso currículo e o nosso intelecto também, são novos aprendizados que nos vamos levar para a vida. E juntos contamos por Angola. As informações prestadas pelas famílias são confidenciais e os licenciadores seguem com a sua jornada. Ainda sob o censo 2024, na capital do país, os primeiros dias da contagem tiveram como foco os casos especiais segundo o Instituto Nacional de Estatística. Por parte da população, cresce a expectativa pela chegada dos agentes sanitários em suas residências. Em 2014, esta automobilista e a sua família passou pela contagem que ditou a população angolana em 25 milhões 789 e 24 habitantes. Ele diz que é com a mesma emoção que aguarda a visita dos recenseadores em sua casa. O censo arrancou a 19 de setembro e vai decorrer num período de 30 dias, ou seja, termina a 19 de outubro. É para saber quantos somos e saber como é que a gente pode viver e melhorar a vida dos cidadãos angolanos. Isso é a segunda vez. Foi bom virar em casa, apresentarmos a família, quantos somos e daí correu bem. Estou preparado à espera dos ouvintes chegarem até a porta e eu apresentar a família. Mais do que contar quantos somos, o censo vai permitir ao executivo estar melhor orientado e responder às aflições da população. É o que diz essa jovem que pediu o anonimato. Eu acredito que vai ter um impacto positivo porque vai ajudar o governo a poder saber mais ou menos quantos que nós somos e quais são as estratégias que eles podem criar para poder ajudar as pessoas a poderem desenvolver-se. Também vai ajudar por exemplo saber quantas mulheres tem no país, quantos rapazes tem no país para poder viajar também, é aquele tipo de trabalho que é para cada pessoa mesmo. Tenho esperado que eles cheguem, vamos receber bem também e vamos colaborar com eles respondendo assim as perguntas que eles vão fazendo. Vamos tentar colaborar na melhor forma possível. E também não vejo a hora dos recenseadores baterem na porta da minha casa. Em Luanda, a contagem censitária continua para os sem-abrigos, entidades protocolares e governamentais. Entretanto, nas demais províncias já se conta por Angola, dentro das comunidades. Você vai ver depois do intervalo. A Segunda Esperança está na fase dos grupos da Liga dos Clubes Campeões da CAVE. A atualidade esportiva acontece na segunda parte do Hoje Notícias. Volte conosco. Boa tarde, Angola. Bem-vindo ao Hoje Notícias. Segunda parte. A inspeção-geral de trabalho cumpre uma jornada no município do Icolibengo. Vamos ao encontro da jornalista Fernanda Gonga. Fernanda, boa tarde. Por favor, atualize a informação. É consigo. Viva, muito boa tarde a todos em estúdio e também a todos os telespectadores da TV Girasol. Ainda decorre a visita da Inspeção-geral do Trabalho no âmbito da Operação Trabalho Digno com vista a averiguar as condições de higiene, saúde e também a segurança do trabalho e desta vez numa indústria de fábrico de varonja localizada em Capetet no Icolibengo onde tem mais de mil trabalhadores na sua maioria angolanos. A IGT esteve aqui a averiguar como anda as condições dessa empresa e pelo que se conseguiu perceber a empresa não garante as condições de segurança sobretudo dos trabalhadores conforme nós conseguimos observar aqui nas imagens. Os trabalhadores trabalham em altas temperaturas e não têm equipamentos de proteção e também segurança. Esse é um dos assuntos que eles reclamam e nós ainda temos outras declarações, outros assuntos pelo que nós vamos ouvir um dos trabalhadores que é o Viegas Armando. Viegas Armando vem para aqui. É muito boa tarde. Estamos agora em direto para o Notícias de Aura TV Giração. Estiveram aqui a apontar algumas dificuldades que vocês passam. Já falamos da questão da falta de equipamentos que outras preocupações vocês têm ainda a apresentar quanto à empresa em que vocês trabalham. Boa tarde, por favor. Sim, nós temos aqui uma dificuldade na nossa área local e inclusive tipo o uniforme do trabalho nós temos direito de uniforme de trabalho mas são descontados. São descontados tipo mensalmente tem que tirar alguns valores para repor o dinheiro do equipamento. Então praticamente a gente não goza do equipamento ou uniforme de trabalho e também não temos tempos para o almoço e não temos também a casa de banho para necessidade maior ou menor. E onde é que vocês fazem tais necessidades? Nós fizemos mesmo no Capim praticamente aqui neste lado tem umas áreas assim no Capim aí obrigatoriamente correndo um pouco demos uma fugida e conseguimos fazer na cidade mas não temos a casa de banho. E como é que vocês estão em termos de contratos de trabalho e em termos de condições de salário? Em termos de contratos de trabalho a empresa garante que depois de três meses é permitido a ser efetivo mas estamos aqui até hoje já estamos a três meses em três semanas não somos efetivos e também acerca do custo de valores ou melhor dizer salário somos pagados diariamente a 2 de 500 com anza inclusive incluí lá o 800 de alimentação ganhamos 3 de 300 e vimos que 800 com anza diariamente não chega para nada. Agora diga-me uma coisa vocês trabalham aqui em condições praticamente de risco já aconteceu aqui algum acidente do trabalho? Sim risco aconteceu várias vezes aconteceu muitos acidentes e nós temos ainda um irmão que já é defeituoso de cara um é partido a perna caiu uma barra na perna e partiu a perna e eu mesmo também estou aqui ainda estou com a perna alesada porque foi apertado com uma grua que carreta a palha de lá para aqui em cima pelo mal descuido foi apertado até hoje tem a mesma lesão Muito obrigada Viegas o Viegas é um dos trabalhadores aqui desta empresa chinesa que está a receber aqui a visita da inspeção geral do trabalho que tal como outros trabalhadores também mostra-se descontente pela falta de condições de saúde higiene como também e sobretudo a segurança nesta empresa que lida diariamente com altas temperaturas por via mesmo da produção de varões que são ferros que entram em contato diário com vários trabalhadores angulados nesta altura é o essencial de informação que nós lhe damos a ver boa tarde Seja bem-vindo a terceira parte do Hoje Notícias foi introduzado o novo líder dos Bacama que agora passa a orientar o bastião da cultura cambidense na localidade do Tiso o processo de apresentação do novo chefe dos Bacama aos membros da sociedade teve início este fim de semana Depois de ter passado pelo processo de intronização tradicional no mês de agosto o novo Nthom Si dos Bacama está a ser apresentado pelos diversos extratos da sociedade o nome verdadeiro é Manuel Moraes Lola tradicionalmente é Nthom Si o que significa chefe dos Bacama ou chefe da área cultural começou a assumir a liderança depois da morte do Vicente Mangueble O grande desafio que terá pela frente é resgatar a hegemonia que os Bacama tinham ao nível da província do país e até mesmo de África O Nthom Si que foi intronizado é que representa todos os Nthom Si da província de Cabinde Este do Tiso é o número um Fomos intronizados ou eleitos também para defendermos o povo Nós como povo cabindense como angolanos somos nós que reclamamos e somos nós primeiramente que banalizamos a nossa cultura a nossa tradição Para quem vem de fora só respeita a tua casa quando você próprio respeita a tua casa a cultura ou a tradição e a identidade de um povo Nós estamos a trabalhar no sentido de resgatar tudo aquilo quanto no passado já funcionava já vigorava e vamos aplicar vamos voltar a aplicar em ação Peso embora que não vamos aplicar a 100% porque o mundo de hoje não é o mesmo do passado se nós aplicarmos tudo a 100% teremos muita perda na província Para quem não sabia os Bacama fazem parte do património cultural nacional A grande questão que se levanta hoje é possível que qualquer um faça parte dos Bacama É claro que não É necessário fazer parte da linhagem A questão também está ligada à preservação do bastião dos Bacamas o morro do Tiso E quem fala da visão que está a ser projetado em relação a esta zona que protege a cultura de todos nós é o secretário provincial da cultura Estamos a pensar nessa altura em escrever essa construção do muro de vedação para proteger o bastião dos Bacamas no PIM Tão louco que isso vem a passar teremos a proteger este bastião porque sabemos que os Bacamas já foram reconhecidos como patrimônio nacional Está inscrito como patrimônio nacional desde 2022 e estamos tudo a fazer para proteger e conservar este patrimônio cultural da nossa província Os Bacama já existem desde o surgimento da sociedade cabindense faz parte do mosaico cultural é considerado um dos maiores marcos históricos da região A cama E sequência em setembro é o mês da cidade do Ambo a antiga Nova Lisboa completou no passado dia 21 112 anos a data foi marcada pela realização de vários atrativos até casamentos aconteceram a nossa equipa teve oportunidade de testemunhar um desses lindos momentos fotos flashes e muita gente elegante é assim aos fins de semana no Largo Doutor António Agostinho Neto coincidência ou não a cidade cujo Largo Principal recebeu o nome do fundador da nação comemora aniversário no mesmo mês setembro e quem não vai se esquecer da data são estes casais que contraíram o matrimónio neste sábado 21 de setembro decidimos viver a dois primeiramente e depois decidimos nos casar então decidimos vir por cá uma vez que a cidade do Ambo é muito bonita então chegamos cá aproveitar este momento decidimos casar neste dia porque hoje marca também o dia da cidade do Ambo e também é o dia do Santo Tomás se não tem erro e pronto foi uma coincidência e é de grande alegria valeu a pena termos fé de casar neste dia O Largo fica preenchido e muito iluminado recém-casados familiares e amigos se fazem a principal praça do Ambo para a devida foto para a posteridade que o diga a enfermeira Analdete que já esteve no local para acompanhar o casamento de outros e agora chegou a sua própria vez é muita emoção graças a Deus é Deus que fez acontecer então me sinto muito feliz muito feliz mesmo tal como ela são as suas damas de companhia que ainda sonham em ter o seu momento especial neste lugar sim será que é obrigatório o casamento dela vai ser sim há outros lugares mas este aqui é mesmo obrigatório na verdade o Ambo para a gente é uma cidade muito bonita o Largo Doutor António Agostinho Neto é muito concorrido não só por causa dos casamentos aos sábados domingos e feriados mas também ao longo da semana para quem quer descansar um pouco ou mesmo aos transiútes que apenas passam por aqui bem como os visitantes da cidade é uma referência para a nossa cidade pois mesmo sem casamento mesmo não ser o aniversário da cidade é um local que todo mundo para para conhecer nos próximos anos teremos aqui tudo bem bonito bem decorado como é de costume O Largo Doutor António Agostinho Neto é um sítio de interesse histórico com a categoria de Património Cultural Nacional desde janeiro de 2016 O local foi construído entre 1935 e 1945 sendo que antes da Independência Nacional era denominado Praça Manuel da Riaga O Ambo a cidade de vida Agência Nacional de Petróleo e Gás e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário assinam hoje um memorando de parceria e trabalho conjunto com vista ao incremento do agronegócio e da inclusão das famílias que habitam nas áreas adjacentes à produção petrolífera na produção agrícola nacional O ADACONTECE aqui em Luanda e o desenvolvimento desta informação é com o jornalista Custódio Jacinto Custódio Boa tarde É consigo Adilson Garcia Boa tarde Saudações também para quem nos acompanha esta hora já terminou esta cerimônia da assinatura de memorando entre a Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis com o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário a cerimônia esta que tinha como principal motivo estabelecer uma parceria com o FADA com vista a apoiar os projetos no setor agrícola Vamos à conversa agora com o PCA da Agência Nacional de Petróleo Gás Biocombustíveis o engenheiro Paulino Jerónimo para entender quais são os principais objetivos desta parceria está em direto para a Rede Girasol engenheiro em síntese qual é o principal propósito desta parceria entre o FADA e a instituição que dirige Muito obrigado Deixo a dizer logo de princípio que um dos pilares importantes de todo o setor petróleo é a integração com a comunidade e nisto inclui os projetos sociais Daí que o objetivo principal deste memorando assinado entre a NPG e o FADA é implementação de vários projetos agrícolas sob a subretendência do FADA como sabem o FADA é uma instituição que tem cariz do apoio financeiro à agricultura à produção agrícola o FADA lida com famílias agrícolas de tal maneira que é de fato o parceiro ideal para esta empreitada já que nós agência apesar de termos os fundos não temos a especialização em agricultura não lidamos com a agricultura daí que é importante nós termos esse memorando assinado A olhar para os fundos há algum plafão definido para apoiar os projetos encabeçados pelo FADA? O primeiro plafão que vamos disponibilizar ainda esta semana ou na próxima será do milhão de dólares vai ser colocado à disposição do FADA mas não vamos parar por aí como eu disse no meu discurso o objetivo principal não é só a cooperação dentro do Bloco 48 mas é a cooperação entre o FADA e todas as entidades reguladas pela agência significa que a partir de agora apesar de já ter acontecido muito antes mas a partir de agora o objetivo principal é concentrar parte dos nossos investimentos sociais no apoio à agricultura Muito obrigado foi a conversa com o presidente do Conselho da administração da Agência Nacional de Petróleo e Gás Biocombustíveis fazendo referência a esta parceria estabelecida hoje entre a instituição que dirige e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário dar nota que parte do investimento ou se não mesmo todo o dinheiro que for arrecadado desta parceria será destinado ao programa Ossieto também conhecido como o programa de aceleração da agricultura familiar e o reforço da segurança alimentar nesta altura está praticamente a sala vazia vamos assim considerar terminou instantes esta cerimônia com vista estabelecer parceria entre a Agência Nacional Petróleo e Gás e o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário Adilson Garcia vou devolver-te a palavra nós voltaremos nos próximos serviços de informação da rede de girassol com mais pormenores José Moussoc e Custódio Jacinto boa tarde toda a equipa boa tarde e obrigado por essa partilha também voltamos ao Ambo onde encontra-se aqui na Santos que está no município do Caixicongo ela está no município de Caixiungo exatamente está no município de Caixiungo ela encontra-se com o administrador municipal Kina boa tarde quais são as outras novidades por favor é consigo boa tarde falamos a partir da estação ferroviária do Caixiungo mas não é sobre o caminho de ferro que vamos tratar neste link que estamos a fazer agora dentre os muitos problemas identificados pela nossa reportagem aqui no município do Caixiungo o principal deles é a distribuição de energia elétrica e é sobre isso que vamos a conversa agora com o administrador municipal Paulo Moma uma estação uma subestação foi construída e está no bairro do Salupembe e vai fazer a cobertura de 100% de todo o município e de todas as aldeias senhor administrador obrigada boa tarde por aceitar estar conosco quando entrar em funcionamento a subestação do Salupembe a energia elétrica vai estar resolvida para todos de facto sim quero primeiro saudar vivamente esta rica oportunidade a todos os telespectadores da TV Girasol relativamente a subestação do município do Caixiungo queremos dizer nesse preciso momento em nome da população do Caixiungo reconhecer o esforço do nosso executivo visto que a grande e maior dificuldade que nós atravessamos é insuficiência de energia elétrica com a construção da subestação pensamos que mais de 15 mil habitantes da sede vão se beneficiar deste bem que é comum para o nosso município podemos afirmar que ao longo desse período estamos a abastecer energia por intermédio de dois grupos giradores e a energia no Caixiungo é exclusivamente no tapete asfáltico e encontramos dificuldade nos bairros periféricos achamos que com a implementação do decreto 164 barra 22 de 20 de junho que aprova a eletrificação da vila do Caixiungo ficará para trás num curto espaço de tempo a situação de energia elétrica e isto vai contribuir significativamente na nossa economia e queremos só dizer que encontramos dificuldades sobretudo aqueles empresários que têm ideia de comercializar outros produtos instalar frigoríficos para venda de fresco acreditamos que com a instalação da subestação elétrica todos nós no município do Caixiungo estaremos de parabéns queremos já ser claro que vai beneficiar portanto mais de 15 mil habitantes só da comuna sede estamos nos referindo a comuna sede no tapete asfáltico e os bairros periféricos e graças a Deus com o intermédio do plano integrado de intervenção nos municípios PIME as nossas duas comunas são abastecidas com energia em termos de geradores quer dizer que estamos de parabéns nesse requisito achamos que este esforço do nosso executivo vai sim contribuir no nível de desenvolvimento e também o desemprego por parte da nossa juventude pensamos que a energia de uma ou de outra forma gera desenvolvimento e gera bem-estar e o Caxiungo também tem uma grande instituição de educação de referência que recebe estudantes de todos os pontos do país queremos afirmar mais uma vez que o município do Caxiungo temos o Instituto Médio Politécnico que forma jovens oriundo de todo o território de Angola e com diversos cursos refiro-me de energia elétrica refiro-me de informática construção civil e a título de exemplo a subestação que está a ser instalada no município do Caxiungo a mão de obra já é local fruto de termos o Instituto de referência de formação para além do Instituto Médio Politécnico nos próximos dias também teremos a Unidonde portanto que vai formar jovens não só do Caxiungo mas de diversos cantos do país e ali sim podemos nos candidatar que o Caxiungo será uma vila acadêmica a Unidonde já estamos a falar de universidade e é na missão evangélica já ensino superior de facto sim estamos a falar do ensino superior que terá diversos cursos e passa já publicidade tão logo terminarem acredito que estou de cabine da Cunha do Mar ao Leste quem decidir estudar aqui no Caxiungo estamos com portas abertas e importa dizer que relativamente a Unidonde nesse preciso momento em termos de construção estamos muito bem avançados portanto uma pequena grande dor de cabeça estamos a aguardar o apetrechamento estivemos então a conversa com o administrador municipal do Caxiungo Paulo Moma que falou da eletrificação no município e principalmente na vila vale lembrar que a Unidonde a qual se referiu durante a entrevista está na missão evangélica do Donde que é aqui no município do Caxiungo e que recentemente foi visitada pelo presidente da república João Lourenço Adilson Garcia esta equipa deixa os abraços são do Suba Pedro do Anselmo Luiz e também da Quina Santos no Caxiungo província do Ambo Boa tarde Boa tarde e obrigado Quina Os turistas que participam da primeira edição do Raio do Ocavango navegaram pela primeira vez sobre as águas do rio que tem sido foco desta edição o Anselmo Gaspar acompanha o Raio Força de vontade para continuar e grande apreciação pelo que é nacional são os grandes detalhes que mais se fizeram sentir por parte dos participantes no segundo dia do Raio do Ocavango 2024 Ana Costa representante do Welcome to Angola um dos times que acompanha a caravana com brilho nos olhos descreveu a empreitada vamos ter acesso à partilha contínua do saber destes mais velhos e é muito importante a transmissão para as gerações aliás é por isso que nós defendemos que as gerações mais pequenas as crianças que acompanham a caravana é muito importante eles estarem em contato com esta nova realidade para eles porque eles são a nova geração da tecnologia mas esta informação que não está na tecnologia a tradição e o costume é muito importante transmitir-se de gerações a gerações A mesma visão é partilhada por Luís Romano que está pelo Instituto de Segurança Social Foi muito bom o primeiro dia foi bom ver as fontes que nunca imaginei onde haverá a fonte onde nasce o Ocavango ou onde nasce o Coanza daqui para frente vamos esperar ver umas coisas brilhantes no Ocavango sei que o Ocavango é uma fonte turística muito, muito rica e esperamos também divulgar ao mundo para toda a gente conhecer as terras do progresso Ao longo do dia passou-se pela comuna do Caiundo onde fomos recebidos por um ritual de boas-vindas Era o fim do asfalto e início da nova fase do raid Quem anda em terras internacionais e está a gostar desta empreitada é o senhor Helio Mota e deixou vários elogios à organização Olá, para ser honesto nós já havíamos organizado ou participado em outras tornês lá fora do país e o que mais me encantou agora é o nível organizacional eu acho que quer por parte da direção da raid quer por parte de toda comitiva que nos vem acompanhando isso desde o Ambo há já um sentimento de maior entrega por parte do pessoal nós vemos maior profissionalismo por parte das pessoas que atendem nos quer em hotéis quer o pessoal do buffet quer até aquilo que tem sido o suporte das entidades locais o dia terminou no município do Guangar onde houve uma recessão calorosa e foi o local de recuperar as forças para o dia seguinte estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo boa tarde Angola fique bem até o nosso próximo encontro Tchau